E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que vamos responder todo mundo assim que possível. O vídeo de hoje temos recebido. Então fique com o vídeo. Aí galera, temos recebidos do Instagram Diorama Artes em Escalas. Vamos ver o que eles mandaram aqui para a gente. Vamos abrir aqui junto com vocês. Vamos mostrar o que será que eles enviaram para a gente. Vamos abrir aqui. Aí galera. Deixaram um recadinho. Caro cliente, agradecemos a sua preferência. Será sempre um prazer de atender. Esperamos que goste do produto. Diorama Artes em Escalas. Mandaram também adesivos. Aí três adesivinhos. Vou mostrar aqui para vocês. Adesivinho deles. Mandaram peças de Diorama. Vou tirar aqui. Vou mostrar para vocês. Aí galera. Mandaram várias peças de Diorama. Vou tirar aqui da caixa. Para mostrar para vocês. O que eles mandaram. Estou tirando aqui. Fechar a caixa aqui. Vamos desenbrulhar agora o que eles mandaram aqui para nós. Vamos ver aqui o que é. Aqui é um monte de ferramenta para o Diorama. Caixinha. Aqui ó. Caixinha. Um monte de pecinha de Diorama. E ferramenta. Vou botar aqui. Vamos ver o que é isso aqui agora. Olha. 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 Um elevador. Olha que massa galera. Um elevador. Na escala 1.18. Aí ó. Aqui é uma rampa. Desenbrulhar aqui. Veio bem embalado. Aí ó. Que top hein. Aí ó. Um elevadorzinho para carro. Ficou a plaquinha aqui no final. Deixar aqui. Vai galera. Só o produto top de qualidade. Nosso Diorama agora vai ficar top. Ó. Os barrinhozinho. Epsol. Aí ó. Da Pinto Brás. Só o produto top de qualidade. Viu bastante coisa hein. Aí galera. Se liga. Aí ó. Rampinha. Vamos ver mais o que ele mandou aqui. A última coisa. Vamos ver o que é. Ah. Caixas de rodas. De aro. E mais um macaco. Bah. Muito top hein. Aí ó. Caixinha de PBS. E um macaco. Top. É isso aí galera. Foi o que a gente. Recebeu hoje. Com recebidos. Muito top. Vou deixar o Instagram deles aí. No link. Vocês dão uma entrada lá e conferem. E é isso aí. Tamo junto galera. Tchau. 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 E aí